Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de leão, eu vou fazer uma leitura geral, eu vou utilizar um deck que tem seis casas astrais, eu vou tirar três casas astrais, que será a mensagem que a espiritualidade e as áreas que a espiritualidade quer trazer de mensagem para vocês. Lembrem-se que são leituras gerais, podem ou não russoar com todos vocês ou em tudo com vocês, como eu digo sempre, se assim for, libertem a mensagem ao universo, pode haver aqui alguma área a qual vocês não consigam enquadrar se calhar tão bem a vocês. Se calhar é preferível libertar e às vezes com o passar do tempo, porque a espiritualidade e o seu próprio tempo, eu digo isto muitas das vezes, pode não fazer sentido agora e mais tarde, caso vocês se relembrem desta mensagem, voltem a ver o vídeo e pode ser que até possa fazer muito mais sentido a mensagem nesta altura. Eu vou utilizar este oráculo que está aqui no meio, que também será a clarificação final da vossa mensagem e vou utilizar dois decks de tarot. O primeiro deck será o tarot da luz, que tem a ver com as vossas energias principais em cada casa astral e o outro será a clarificação sobre essa energia principal do deck. Vamos ver então o que temos para vocês, a nível de geral, que a espiritualidade possa querer trazer e acho importante comunicar com vocês. Em relação à posição ou ao segmento das tiragens, eu não escolho. Eu tenho um pequeno deck, a qual eu baralho antes de iniciar as mensagens e vou tirando consoante as cartas ficam colocadas. Por exemplo, eu já fiz estas duas, eu coloco-as por baixo, que eu já fiz estas duas, vocês foram o terceiro signo a sair e a seguir será o signo de touro. Isto é só para vocês terem noção que eu não escolho nada de nada das mensagens. Vamos ver então o que é que a espiritualidade tem para vocês e quais são as casas astrais para a vossa mensagem. Por favor, meus queridos seres de luz, meu querido e sagrado coração de Jesus, Santíssima Trindade, por favor, clarifiquei-me, protegei-me, orientai-me. Meu anjo da guarda, meu guia espiritual mentor, seja também bem-vindo. Gratidão. Mostrem-me, por favor, a mensagem para Leão e as suas casas astrais. Três lâminas para a casa astral, por favor. Casamento, dinheiro e felicidade. Carta de casamento, isto, esta mensagem é para quem está casado, casamento ou alguém que já está com o pé para lá para os casamentos. Esta carta de casamento, apesar de ser uma carta de vínculo, contrato, há pessoas que têm um casamento que não está firmado em contrato. Podem-se enquadrar. São pessoas que vivem juntas, têm uma vida em comum, independentemente de haver um casamento religioso ou não, ou um casamento civil ou não. São pessoas que estão juntas, têm uma vida em conjunto. Portanto, dinheiro e felicidade. Felicidade em qualquer área da vossa vida. Tudo aquilo que nos coloca ou nos dá felicidade. Vamos ver então o que nos traz de mensagem para vocês a espiritualidade, para estas três casas astrais na vossa vida. Vamos ver então quais as duas energias, vou tirar duas energias para cada casa astral. O casamento, por favor, o que é que me querem dizer sobre esta área? Vocês têm a carta dos medos, ele representa no tarot tradicional, o diabo. A carta da intuição, a sacerdotisa. Vocês têm duas cartas, dois arcanos maiores na área do bom casamento. Aqui há uma mensagem muito direta da espiritualidade. Como eu vos digo sempre, os arcanos maiores é a espiritualidade na sua força plena. Há aqui algum tipo... Toda a gente sabe que no tradicional tarot fala-nos em algo escondido. A sacerdotisa e o diabo podem nos falar em traições, em vícios escondidos, no vosso relacionamento. Podem nos falar em terceiras pessoas. Hoje, eu tenho que ser sincera nas mensagens, eu não minto, eu não posso dizer aquilo que eu não recebo. A vossa intuição já vos traz este medo. Porque esta carta representa medo e esta carta representa a vossa intuição. que há algo, que há algo no vosso relacionamento, no vosso casamento, sejam de papel ou não, que há algo que está, a vossa intuição vos fala ou traz a sensação de medo. Nós vamos ver com o tarot, clarificação. Então, a nível de dinheiro, finanças, vocês têm o oito de copas, a codependência e a exploração. Mas esta carta à exploração, a exploração é de explorar, não é a exploração de alguém explorar o outro, é a exploração de aventura, de ir à descoberta, de novo um caminho, novo rumo. Há aqui uma certa codependência a nível de finanças. Este oito de copas, que é oito de copas no tradicional tarot, há aqui codependência a nível financeiro. E daí, se calhar, a tal dificuldade de ir em busca de um novo caminho. Porque esta carta, a exploração, é o carro no tradicional tarot. A tal codependência que não permite, se calhar, fazer uma mudança ou um novo rumo, mas também pode-nos falar na necessidade de vocês optarem por um novo rumo a fim de obter segurança financeira. Há uma certa codependência aqui. Mas é como se esta, se vocês se libertarem desta codependência que existe a nível de dinheiro, vocês podem ir atrás da tal nona, nono ouro, que é o nono pentáculo, o nove de ouro, ir atrás, ir atrás do nove de ouro, ir atrás do nove de copas, porque este oito de corações é o oito de copas, de ir atrás do nove de copas, que é os vossos desejos, os vossos sonhos, realizar, mas que têm a ver com a vossa decisão de tomar um novo rumo. Ir atrás dos vossos sonhos, dos vossos desejos, que têm a ver com as finanças, com o dinheiro, com a prosperidade. A felicidade. A felicidade, vocês têm a estrela, o as de estrelas, o as de estrelas tem a ver com as de bastos, o as de paus, a criação, o novo início, o início de criação de uma nova felicidade, o início de uma nova felicidade, e o paus de anjos, que têm a ver com o paus de espadas no tradicional tarot. Fundo do deck, seis de ouros, receber. Seis de ouros fala em receber, que é o seis de árvores neste deck. Ele varia muito, mas há aqui realmente algo que vocês intuitivamente desconfiam no vosso relacionamento, no vosso casamento, no vosso lar. Há algo que vocês desconfiam, que vos produz algum tipo de medo. A nível das vossas finanças, há de certa parte aqui, alguma codependência financeira. Há a necessidade de vocês ir à exploração dos vossos sonhos, ir atrás dos vossos sonhos, dos vossos desejos, a nível de finanças. E a felicidade, há um novo início. Há um novo início, tem a ver a criação de um novo início, a nova atitude, a nova ação, que vai depender única e exclusivamente de vocês. Porque a espiritualidade apenas indica as energias presentes, não vai fazer o caminho por nós. A não ser em determinadas situações, que eu digo isto, à qual nós temos que viver a situação, quer queiramos, quer não. Vamos ver o que é que nos diz com este tarot, se consigo ir mais a fundo destas vossas mensagens. Mostrem-me, por favor, clarificação para Leão. É como esta melhoria aqui financeira dependesse-se das mudanças que vocês produzirem na vossa vida. Da coragem de ir atrás dos vossos sonhos. Ir atrás dos vossos desejos, mas tem que haver coragem da vossa parte, ir à exploração, ir à aventura, ir atrás da mudança. E isso fará ou trará à vossa vida um início novo, uma criação nova que trará felicidade a vocês. A área dos relacionamentos, que é a área do casamento, é que está um pouco mais escura. Mas vamos ver se esta intuição é algo que vocês realmente têm razão ou se é, às vezes, aquela... O nosso medo. Clarifiquem, por favor, a área de casamento para Leão. O sol. Seja lá o que for esta dúvida, este medo, esta negatividade, esta mentira ou esta traição, haverá a verdade. O sol traz a verdade sobre a sombra. O que é esta intuição, por favor? O que é a intuição? A sacerdotisa. Podem-me clarificar? Obrigada. Ás de ouros. Preciso mais informação. A nível de casamento, eu vou tirar mais. E nos outras mensagens eu não tirei. Eu só tirei uma lâmina para cada... para cada energia principal. Mas a vossa mensagem a nível de casamento, eu acho que precisa de um pouco mais de clarificação. E porquê que eu vos estou a dizer isto? Porque aquilo que está negativo assombra o medo, o diabo, que no tradicional tarot, há o sol sobre estes medos, sobre estas dúvidas, sobre esta negatividade no vosso relacionamento. E a vossa intuição é quase como se vos desse oportunidade de iniciar algo estável a nível do vosso relacionamento. Eu acho que esta verdade sobre algo que esteja a prejudicar ou que vocês sintam que esteja a prejudicar o vosso relacionamento, vocês vão descobrir, mas isso fará com que vocês... Eu não vejo o deixar para trás, mas sim o tornarem-se mais fortes. através desta verdade, através destes medos, a confrontação destes medos. Eu até vou utilizar outro deck para me dar mais clarificação. Mostrem-me, por favor, como querem dizer para leão. porque vocês têm o as e têm o sol como clarificação destas energias. É como se me dissesse que toda a intuição ou os vossos medos em relação ao vosso parceiro ou à vossa parceira, estes medos que existem, estas dúvidas, estas incertezas, vocês terão a clareza. Como eu disse, esta intuição pode ser algo que vocês podem ser imaginário. Às vezes, a nossa intuição, quando não está bem apurada, pode-nos levar a enganos, à ilusão. É como se trouxesse um reinício ainda mais forte a vocês, ao vosso relacionamento. Uma vitalidade maior. O sol em cima do diabo também pode falar do ego. Alguém a qual existe um ego muito grande. Às vezes, não precisa ser vícios, nem precisa de ser terceiras pessoas. O sol e o diabo representa alguém que também tem um ego muito grande. E é quase como se estilhasse de ouros e essa recompensa, a melhoria e a estabilidade no vosso relacionamento através do vosso trabalho. Ardo. Através de saberem semear e saber esperar que esta semente dê fruto no tempo certo. Porque esta carta fala em labrar a terra, em semear as sementes para depois mais tarde voltarem a colherem os frutos que vocês querem colher através da espera, do trabalho árduo e da dedicação. O ter a visão mais direcionada ao futuro, ao novo horizonte, àquilo que vocês poderão conquistar no futuro e não tanto ao momento presente. mostrem-me por favor clarificação. Eu preciso clarificação para esta área de leão. Eu preciso clarificação, por favor, como querem dizer sobre esta área de leão? O que mais me podem dizer sobre esta área de leão? Clarifiquem-me o diabo e o sol. Lucrícia de Luz. Mostrem-me por favor. Projetar o futuro. E eu ainda agora disse isto. Projetar o futuro dois debaços é a observação do momento presente e planear o futuro que quer. O tal trabalhar, semear, trabalhar esta... É quase como como se me mostrasse o descobrir algo não tão positivo dentro do vosso casamento, mas é que vocês seguirão a vossa intuição, seguirão a vossa sabedoria interior e terão a tal paciência, porque o ouro é uma carta de tempo, é uma carta de esperar e é como se vocês tivessem a paciência a capacidade de ter a sabedoria necessária para ultrapassar esta descoberta, de voltarem a trabalhar o vosso relacionamento, de voltarem a colocar esforço em trabalhar, em limpar, em voltar a semear algo novo no vosso relacionamento com a esperança que os frutos do vosso esforço chegarão no futuro, será alcançado no futuro. Vocês não se... Eu não vejo ruptura, sinceramente, eu não vejo ruptura, eu vejo o esforço, a sabedoria de tentar ultrapassar esta situação, casamento, carta do casamento e a limpeza, casamento e torre, o hierofante e a torre. Aqui a torre, eu não sinto que seja um corte no vosso casamento ou neste vinco, mas sim o limpar, o limpar aquilo que não serve, limpar, o trabalhar aquilo que não serve de negativo nesta pessoa ou nesta situação. Porque a torre não fala só do corte, mas sim da limpeza daquilo que não serve, da tal negatividade que não serve dentro do vosso casamento. Mas que haverá um esforço grande para alcançar este objetivo no futuro? Sim, haverá um esforço grande. Trabalhar na terra, é um trabalho árduo e cansativo e que muitas vezes a gente tem que esperar, ter a paciência e de saber esperar pelo fruto. Isto é o que vocês irão ter que fazer no vosso relacionamento. Eu não vejo corte, vejo um trabalho árduo de forma a poder limpar esta negatividade, porque esta negatividade será descoberta. mas eu não vos vejo a desistir deste vínculo, mas sim a tentar ultrapassar, ultrapassar. O que é... Ai, não é esta, desculpem. Agora sim, é que vamos ao vosso dinheiro. Esta mensagem vai ficar um bocadinho longa, porque eu perdi ali um bocadinho de tempo, mas eu precisava de clarificar para vocês. Eu não vejo corte, vejo um esforço em manter, em trazer uma nova oportunidade ao vosso casamento. O mundo, a nova etapa, mas esta nova etapa vocês têm que desapegar de ser mais independentes, de ir atrás dos tais vossos sonhos e o page de bastos, as tais notícias, as tais novidades. Vocês têm que ir atrás a nível das vossas finanças, a melhoria das vossas finanças, de sair de algum tipo de codependência ou de necessidade ou de dificuldade financeira, porque aqui a codependência pode-nos falar de uma certa dificuldade financeira, irá mudar ou poderá haver a mudança através da vossa, do vosso movimento através do desejo de vocês se movimentarem a um novo rumo ou uma nova etapa a ir à exploração de algo novo, porque o mundo também nos fala de coisas novas na vossa vida, etapas novas, mas também de coisas novas, coisas que às vezes vocês nunca o fizeram a nível de obter segurança financeira, pode-nos falar áreas de trabalho diferentes às quais vocês nunca teriam, nunca experimentaram, há uma certa necessidade de vocês se abrir ao diferente, de se abrir à mudança e ao diferente, de modo a trazer as tais notícias felizes e uma maior estabilidade financeira, uma realização e estabilidade financeira. a nível da felicidade, sete de espadas e nove de bastos, fundo do deck, novamente, a carta do carro, há que haver aqui uma certa toma de ação em trazer mudança à vossa vida e em todas as áreas da vossa vida, porque esta toma de ação fará com que vocês tenham aqui uma melhoria ou uma tentativa de melhorar o vosso casamento, a vossa toma de ação trará melhorias às vossas finanças e a vossa toma de ação trará o início ou a possibilidade de um início novo a nível da vossa felicidade. esta carta o nove de bastos ela fala de uma certa proteção mas fala não só da proteção mas da sabedoria ancestral porque este sábio ele passa a sua sabedoria a esta criança mais jovem de forma a que ela aprenda a se defender que vem ter com a carta do místico a tal informação necessária que vocês precisam de obter para proteger a vossa felicidade proteger a vossa felicidade o as de bastos que é o as de ação de estrelas que é a tal criação do novo tem a ver com vocês utilizar as ferramentas da vossa vida porque o set de espadas não é só uma carta negativa todas as cartas tem o lado positivo e o lado negativo esta carta com o as da criação com o as de estrelas é quase como se me dissesse que as ferramentas as ferramentas de vocês se mover em frente de trazer a tal ação de trazer o tal início novo a vossa vida vai depender da vossa astúcia astúcia porque esta carta ou sete de espadas fala muito da astúcia da habilidade de transformar o que é negativo em algo positivo vamos ver o que nos diz com o oráculo para cada área da vossa vida a nível do relacionamento o casamento vocês têm a carta da floresta a tal pensamento que não é muito claro os tais medos está em cima da carta do diálogo a floresta fala-nos de um certo é quase como se algo estivesse a bloquear a vossa mente ou trouxesse algum tipo de pensamento não muito claro em relação à situação e à pessoa oi e o nascimento ou a concepção de uma criança que está por cima do as de ouros e por cima da sacerdotisa eu acho que vocês sinceramente a mensagem que eu recebi em relação a este início novo tal trabalho árduo eu acho que vocês poderão tentar reatar este sentimento esta pessoa este casamento talvez com o trazer algo novo ao vosso relacionamento que pode falar um filho com a concepção de um filho a tentativa de união de trazer se calhar mais união a vocês porque a carta do dois de bastos já me falava em algo do futuro em algo que vocês planeiam agora para obter no futuro e o as de ouros também o tal trabalho área de dedicação de forma a obter no futuro um início novo que pode falar no início novo a nível do vosso relacionamento mas também pode falar um início novo através de um de um de um nascimento de uma criança ou da concepção de uma criança que vos ajudará ou que fará com que este início estável se proporcione na vossa vida a nível de relacionamento de casamento a nível do vosso dinheiro das finanças vocês têm o papagaio alguém faz fofoca em relação aos vossos segredos alguém faz fofoca em relação aos segredos se calhar vocês desabafam com alguém derivado às vossas dificuldades financeiras porque esta carta está na carta financeira no dinheiro e esta pessoa em vez se calhar de lhes ajudar é alguém que espalha a notícia sobre as vossas dificuldades financeiras há necessidade de fechar o ciclo cuidado com quem vocês desabafam porque às vezes a gente pensa que está a desabafar com alguém que nos pode ajudar ou acrescentar algo bom e essa pessoa simplesmente quer saber a nossa vida para contar aos demais e na carta do carro e as novidades vocês têm a carta do sino o anúncio o anúncio na vossas finanças e eu já vos disse que nas finanças tem muito a ver com a vossa toma de ação de trazer mudanças de abrirem-se a possibilidades diferentes de trazer ganhos financeiros à vossa vida e isso fará com que tragam anúncios positivos a vocês cuidado com quem vocês contam ou partilham as vossas carências financeiras com alguém porque às vezes esta tal codependência pode-me falar que vocês podem pedir ajuda a alguém a nível financeiro e que essa pessoa pode-vos ajudar mas também é alguém que espalha por todo o mundo a ajuda que vos dá a nível da vossa felicidade vocês têm fazer fazer uma pausa ou fazer umas férias aqui é aquela cama de rede esta é uma cama de rede e fala-nos em fazer férias seja a nível é quase como se se houvesse uma pedissem para vocês fazerem uma pausa tanto física ou mental física ou mental pararem descansarem para que vocês recuperem a vossa energia para tomarem esta ação esta 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 movimento de astúcia em trazer em algo novo à vossa felicidade mas primeiramente vocês têm que parar descansarem meditarem tanto a nível físico como a nível mental mostra-me que vocês estão muito cansados que há uma necessidade de vocês antes de tomar esta ação vocês devem primeiramente descansar descansar e a faca ou punhal que nos fala medos preocupações ou situações tensas a tal proteção a tal informação e estas situações tensas ou estes medos eu acho que tem muito a ver com a vossa área financeira e com a vossa área de casamento que traz os tais os cansaços tanto a nível físico como a nível emocional e isso afeta claro a vossa felicidade porque há muitas preocupações há muitos medos esta carta volta a falar do sentimento do medo há situações tensas na vossa vida e tem a ver como eu vos disse a nível de dinheiro e a nível de casamentos ou de relacionamentos de convívos entre duas pessoas de lar digamos assim a qual vocês precisam de descansar para em obter as informações necessárias e conseguirem se proteger trazer uma ação de proteção a estas duas áreas da vossa vida que são as que estão mais afetadas que é o lado de casamento e ao lado das vossas finanças eu sou sincera e vou repetir novamente isto a nível de casamento há aqui uma situação densa sim mas eu não vejo o rompimento mas sim a tentativa de recuperação deste laço deste lar desta família de forma a trazer algum tipo de clareza ao vosso pensar e quase como se houvesse uma projeção de planos futuros de recuperação de recuperação que pode ter a ver com ideias novas soluções ou o nascimento de uma criança ou o conceber uma criança neste período de tentativa de um novo início deste relacionamento de manter este relacionamento este casamento na vossa vida meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem-na a vocês à vossa vida ao vosso momento caso sintam que há algo que foi dito aqui que não enquadram ou que não conseguem enquadrar simplesmente libertem a mensagem ao universo levem apenas aquilo que ressoa com vocês e com a vossa intuição o meu muito obrigado fiquem bem até à próxima obrigada a próxima